Um, dois, três e já! Lombofaixas estão sempre implementadas na cidade de Viradouro. As lombofaixas são como lombadas, mas com faixas de pedestre embutidas para facilitar a travessia dos pedestres. Elas não estavam sinalizadas, mas as aulas estão terminando. Isso acabou causando um certo desconforto entre os moradores, o que dividiu suas opiniões.